De acordo com o Regimento Interno do TRT da 17ª Região, é correto afirmar que o Tribunal Pleno reunir-se-á extraordinariamente sempre que necessário, mediante convocação de seu presidente ou da metade de seus membros, publicada a convocação na imprensa oficial, com a antecedência mínima de 48, 48 horas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 23. O Tribunal Pleno reunir-se-á extraordinariamente sempre que necessário, mediante convocação de seu presidente ou da metade de seus membros, publicada a convocação na imprensa oficial, com a antecedência mínima de 48, 48 horas.